galera seguinte chegamos do acampamento depois de vários longos dias no mato inclusive já estou aqui com as meninas a rafa a gente já deixou em casa né aí como é que tá a gente tem que buscar umas coisas do carro eu tô tão cansado que eu nem quero da vontade de deixar aquelas coisas lá só quero tomar um banho quentinho banho quente meu deus ai que saudade ou saudade também de sei lá deitar uma cama no colchão no sofá a gente não tinha só falar não tinha fogão a gente tinha que deitar no chão você liga o gás e aí você cozinha não precisa ficar lá na sua caçadinha chegamos trancado eu espero eu achei que a porta estava aberta ai que delícia olá casinha deixa o sinelos aqui ai que delícia oh nossos filhos tiago já deve ter ido embora pra quem não sabe tiago é meu irmão a gente deixou uma pessoa pra vim aqui todos os dias levarem nossos filhos pra passear da comida pra eles a pessoa vinha que ficava o dia inteiro com os cãezinhos e aí enquanto a gente viajava né senão a gente ia ter que levar eles e levar eles não ia dar certo pro meio do mato vai que o ted fugia pro meio do mato olha que lindo gente a gente pode fazer o rio lindo inclusive a minha vida saudade do papai ouça senhora deixa eu soltar ele eu tenho que eu tenho que ficar meu filho olha o outro banho também mãe que lindo ai eu tava com saudade dos meus filhos olha isso e eles parece que ele tomaram banho o que foi isso? o que foi isso? você escutou? eu escutei foi lá no quarto no estúdio deu um barulho lá no quarto deu um barulho lá no quarto peraí calma segura a vassoura você ouviu isso? não foi os cachorros não os cachorros estão os dois aqui foi lá calma deixa eu tirar calma eu vou lá eu vou lá calma pera pega os cachorros leva os cachorros lá pra fora meu bem ted vem aqui ted vem cá vai lá pra fora vai ai meu deus do céu gente vocês ouviram o barulho ali vindo dali? você acha que foi o quarto ou o estúdio? é um dos dois eu sei que cai alguma coisa pra lá você vai pra um e eu vou pro outro a gente vai junto calma calma tem alguém aí? a gente tá protegido viu? alguém? aqui? não não ai 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 entra ai quem ta ai? acente a luz acente a luz ai que susto? ué não tem ninguém? nossa eu achei que era alguém ali pera 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 é um dos estúdios ai meu deus ai meu deus quem é você? que? já sei é ele ele é o assaltante que roubou meu celular tá? cuidado você vai vir aqui agora? ai meu deus então é você que tinha roubado meu celular né? não foi você não né? não foi você não né? pode falar fala foi você? agora eu quero saber o seguinte quem mandou você fazer isso tudo? fala fala quem mandou? amor esse foi o encapuzado foi o encapuzado que te trouxe aqui? é eu ficci Se ele estiver envolvido com o encapuzado Isso é muito perigoso A gente manter ele aqui dentro Eu acho que a gente tem que tirar a máscara dele Descobrir quem ele é Não, não sei A gente precisa descobrir quem ele é Se ele está envolvido com o encapuzado A gente descobriu quem ele é A gente pode, às vezes, descobrir onde o encapuzado está A gente pergunta para ele Ele vai levar a gente até o encapuzado Ele pode estar mentindo também Tem muito tempo Tem muito tempo Mas o encapuzado já começou a fazer ele pegar minhas coisas aí na rua Então agora a gente precisa saber onde o encapuzado está Por que ele está fazendo surdo com a gente Tá Olha aqui o celular Nina Meu Deus do céu O que ele fez com você Onde ele está Onde ele está Onde ele está Onde ele está Meu Deus do céu O que é isso?